Uma ambulância da Prefeitura de Aparecida de Goiânia foi até a casa da Mônica para levar a menina até o centro de saúde para uma avaliação. Essa vai ser a primeira avaliação para ver o que está faltando. Encontramos uma Mônica mais sorridente e confiante. A menina foi levada para um ambulatório multiprofissional de Aparecida. O que você está achando de tudo isso? As coisas começaram a mudar, agora você vai ter o tratamento. Bom, né? Logo na chegada, a Mônica começa a fazer as avaliações. Aqui em Aparecida de Goiânia, nós temos o nosso ambulatório multiprofissional de Aparecida de Goiânia, conhecido por a MAG, em que nós temos também atendimentos de reabilitação ortopédica, neurológica. Foi realizada uma avaliação fisioterapêutica, onde foi detectado uma alteração no desenvolvimento motor dela. A partir de agora vai ser traçado um plano de tratamento com o objetivo de melhorar essa função motora, melhorando sua qualidade de vida. Mônica tem 14 anos e a 2 teve um tumor na cabeça. Ela fez cirurgia, mas ficou com sequelas. A apresentadora Silvia Alves esteve na casa da menina para contar essa história. Sabe por que ela está chorando? Porque ela tem consciência total do que aconteceu. Então sofre. A pessoa sofre. E por mais que você fale que vai dar tudo certo, ela não consegue mais conduzir a própria vida. Depois que o caso foi mostrado aqui na Record TV, a menina conseguiu o tratamento. A fisioterapeuta da Amag disse que com o acompanhamento é possível que a Mônica volte a ter uma vida normal. Nós vamos estar fazendo o máximo para estar reestabelecendo toda a função para que a Mônica possa sair daqui curada. A mãe da menina disse que tudo mudou, depois que o caso da Mônica foi mostrado no Cidade Alerta. Era o que a Mônica estava precisando para a melhora dela, né? E eu creio que ela vai terminar esses exercícios já, sair caminhando e chegar em vocês andando e contando a vitória dela, né? Ricardo é primo da Mônica e foi ele quem pediu socorro para o jornalismo da Record TV. Eu liguei para a Silvia e ela se prontificou. Eu combinei com ela, ela foi lá até no dia de domingo, né? Pegou a gente lá no dia de domingo, a gente foi com ela lá, ela fazer a reportagem e aí está mudando a vida da menina, né? Se Deus quiser, ela vai ganhar todas as vitórias e todas as bênçãos que ela precisa e melhorar, sair dessa situação aí. Porque eu não aguentava ver minha senhora nessa situação mais. É muito difícil a situação dela. Na reportagem feita pela Silvia, a Mônica revelou um sonho. Tem alguém que sempre teve um sonho desde os 10 anos de idade que queria ter uma festinha de 15 anos. Quem é essa pessoa? Quem quer fazer aniversário? Sou eu. Você quer uma festa? Porque meus irmãos, todos eles tiveram aniversário, né? Você não. E eu não tive. A festa de 15 anos da Mônica vai acontecer. Vários parceiros se colocaram à disposição para realizar esse sonho. Bete é uma dessas parceiras. Ela é a cerimonialista que está cuidando de tudo. Segundo Bete, falta pouca coisa para que a festa seja completa. Alguns itens, com certeza, precisam ser ponderados, porque nós precisamos fazer um complemento. Mas tudo, tudo, do vestido, da decoração, do salão, do DJ, de tudo, de tudo, do buffet, nós já temos essas parcerias. A família está tão feliz que nem imagina como vai ser a festa de 15 anos. Está sendo um sonho para a gente, né? Para a gente que é de uma família humilde, né? Eu, para te falar a verdade, eu não tenho nem ideia como que vai ser. Eu só estou esperando, né? Olha, a situação de quem esperou tanto por esse tratamento, por essa festa, não poderia ser outra. Depois que nós mostramos o caso da Mônica na Record TV, tudo começou a mudar. Ela veio, ela foi encaminhada ao centro de saúde aqui de Aparecida, como eu já disse. Passou por essa avaliação, e essa avaliação é positiva, né, princesa? Que você, nós ouvimos a fisioterapeuta falar, que vai voltar a uma vida normal. É... É tudo que você pensava, que você sonhava? É. Agora me conta uma coisa, com relação ao seu aniversário, está feliz? Estou muito. Vai ser o aniversário de 15 anos, de uma... Digno de verdade, de uma princesa. É... Imaginava meu pai e minha mãe do meu lado. Assim, é muito legal. Vai ser. Meus irmãos. Toda a família junta. É toda a família junta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.